Boa tarde, tudo bem com vocês? Nós estamos mais um dia vivos, né? Para honra, para glória, para louvor e adoração do nosso único e eterno Deus Todo-Poderoso, Majestoso, Glorioso A honra, a louvor e a adoração, pois é Deus A palavra de Deus em Mateus 5, 44 nos diz o seguinte Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem É difícil a situação, né? Quem que pode ser teu inimigo? Muitas vezes quem está dentro da sua própria casa Quem está ao seu lado, ao seu derredor, ao seu trabalho, ao seu chefe Não digo inimigo, mas sim que você quer matar, que vai roubar a sua salvação Mas está te perseguindo, está indo contra o que você prega, o que você vive Contra a sua conduta, contra a sua maneira de ser, a sua maneira de agir Em nome de Jesus, não ore mal para ele Ore para ele, para ele bem, para ele ser bem sucedido Para ele alcançar as misericórdias do Senhor Que se renovam dia após dia Não maltrate o seu inimigo Quando eu digo inimigo, vocês sabem o que eu quero dizer, né? As pessoas que estão te afrontando Estão te deixando para baixo Estão tentando derrubar o seu eu Estão tentando fazer-te mal Mas para honra, para glória, para louvor, para adoração do nosso Deus Se você orar por eles, Deus vai te beneficiar Deus vai te trazer bens Não vai te deixar mal Vai te trazer benefícios que você não esperava O milagre vai chegar em nome de Jesus Não ore mal, mas ore bem Para que ele vá bem Para que ele não fique Cadeira de roda Não fique enfermo Mas que ele fique abençoado Para honra, para glória, para louvor Na adoração do nosso Deus Que ele viva para o Senhor Que ele deixe o eu dele E se entregue nas mãos do Senhor Para honra, para glória, para louvor Para adoração do nosso Deus Não ore mal Não ore mal Uma oração contrária Vai mal contra você Mas ore bem para ele Para honra, para glória, para louvor Para adoração do nosso Deus Uma boa tarde Tchau, tchau